E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer mais duas versões do solo Moniglit exclusivo do canal Hunters Clan? Bora lá então pessoal, conforme eu disse ontem que a gente estava trabalhando para fazer outras versões do mesmo Glitch. Então vou mostrar para vocês nesse vídeo mais duas versões de como você fazer o Glitch exclusivo aqui do canal Hunters Clan. Nesse vídeo aqui nós vamos utilizar apenas a boate e apartamento. Então se você não tem complexo você pode utilizar a boate e apartamento. Se você não tem boate mas tem complexo pode usar o complexo e apartamento. O método é igual. Aí você escolhe e vê o que é melhor para você. Faz o de ontem, faz essa versão. Então quem tem apartamento e boate faz apartamento e boate. Quem tem apartamento e complexo faz apartamento e complexo. Outra coisa, lá no meu apartamento, estou com o meu local de instauração no apartamento. Você pode ter o carro que você vai duplicar ou o carro gratuito. Se você tiver o carro que você for duplicar basta depois que a gente bugar colocar o carro gratuito em cima dele. Se você tiver lá no apartamento um carro gratuito você coloca em cima do carro gratuito. Depois você vem aqui na boate e muda ele de posição que aqui na boate ele vai virar o LG retropersonalizado. É a mesma coisa. Então vamos lá. Meu local de restauração está lá no apartamento. pego o carro gratuito daqui da boate, coloco ele do lado de fora. Não vou esperar o tempo de 20 segundos e já vou para o criador. Funciona da mesma forma. Desde ontem meu amigo João já tinha me passado isso. Obrigado João, tamo junto e agora vou mostrar para vocês. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Chegou no criador, botão options e aí nós vamos em uma sessão apenas por convite. Lembrando, local de restauração, garagem de apartamento. Pode ser qualquer garagem? Pode. Qualquer localização também pode. Estou fazendo no Eclipse Tower que é a que eu tenho mais próximo da minha boate. Mas tem muitas boates que tem garagem do lado. Aí é muito mais rápido, muito mais fácil ainda. Eu já peço para vocês darem um like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Aqui dentro da garagem eu tenho o Elege Retor Personalizado. Mas se você não tivesse, não tem problema nenhum. Você poderia ter um carro gratuito aqui também. Ok, pessoal? Chegou na garagem, vou sair do lado de fora. O Glitch está indo para o criador e depois eu vou mostrar também ele funcionando da mesma forma indo para o Modo História. Saiu fora da garagem, vai em Veículos e aí você vai solicitar o veículo pessoal. Funciona se você quiser ligar para o mecânico da mesma forma. Porém, ligando para o mecânico, você tem que saber qual é a posição do carro que você saiu. Solicitando o veículo pessoal, vai vir o último carro que você tirou da garagem e já vai dar certo. Pegar o carro, placa 341, vou entrar com ele na mesma garagem que eu restaurei. Lembrando, se eu tivesse um carro gratuito aqui dentro, eu colocava esse carro em cima de um carro gratuito, ia lá na boate, mudava ele de posição com o Elege Retor Personalizado e lá na boate ele ia virar no Elege Retor Personalizado. Bastava ir lá na bolinha azul de movimentar os veículos. Como eu já tenho o Elege Retor aqui dentro, eu já vou colocar ele em cima do Elege Retor. Pego o carro, vou voltar com ele agora lá na boate. Chegando na boate, vou colocar esse carro em cima do Elege Retor. Olha que grite fácil e rápido pessoal. Garagem B2, que é a que eu estou utilizando. O carro estava na posição 1, então eu vou colocar em cima da posição 1. Que agora é um Elege Retor Personalizado, que estava na outra garagem. Confirmo a substituição. Carro já duplicou. Se eu tivesse colocado ele em cima de um RH8 lá na outra garagem, aqui estaria um RH8, bastava pegar o RH8 e mudar de posição com algum Elege aqui dentro. Vou mostrar para vocês a placa do carro. Assim que eu sair com o carro lá fora, placa nova. Olha que demais pessoal. Para salvar, pode salvar no COM ou lá na garagem executiva. Na garagem executiva você precisa ter uma vaga vazia para entrar com o carro lá dentro, levar ele até a oficina e aí você troca a cor da placa. No COM, chama o COM, coloque esse carro lá dentro. Você consegue, para quem tem um COM, não precisa aquele tempo de espera ficar aguardando nada, porque até você fazer o glitch de novo, o tempo de espera de 2 minutos já passou. Você pode chamar o COM toda hora. O COM está cheio e vazio, tanto faz. Entro com o carro aqui dentro, o carro que estava lá dentro, vai lá para a vaga da boate, na posição 1. O carro já está salvo, vou voltar lá na boate e vou pegar mais um carro gratuito e vou fazer o glitch novamente. Só que agora vou fazer indo para o modo história, que também funciona. É o mesmo glitch, mesmo método, com várias versões. Você pode fazer da boate para o complexo, do complexo para a boate, da boate para a garagem, de garagem para a boate e de garagem para o complexo e vice-versa, ok? Like no vídeo pessoal, like de vocês, ajuda muito a divulgação do canal. Vou colocar na posição 1 de novo. Vou colocar em cima do carro que estava no COM. Agora eu vou pegar o carro na vaga 2, é um carro gratuito. É uma duplicação massiva, você pode fazer isso infinitamente pessoal. Vejo a placa do carro, 984. Levo o carro lá fora. E agora eu vou no personagem do modo história. E vou. Então ao invés de ir para o criador, eu estou indo para o modo história. Para o modo história é um pouquinho mais demorado, para o criador é mais rápido. Mas para mostrar para vocês que funciona também. O método é o mesmo. Chegou na história. Jogar GTA Online, uma sessão apenas por convite. Vou restaurar lá na garagem do apartamento. Então se você tiver uma garagem próxima da sua boate, ou do seu complexo, faça que é muito mais rápido. Você vai ganhar mais tempo ainda. Aliás, vai economizar tempo. Chegando na garagem, vai lá fora e vai solicitar o veículo pessoal. Lembrando que você pode ligar para o mecânico. Cliente exclusivo do canal HuntersClan. Tem várias versões dele. Nós estamos trabalhando nisso, conforme eu já falei ontem. Vou aqui em veículo, solicitar veículo pessoal. Vai vir o carro gratuito. Pega o carro gratuito. Coloca aqui na garagem, em cima do Elege Retropersonalizado. Ou em cima de um carro gratuito. Se for em cima de um carro gratuito, lá na boate vai ficar outro carro gratuito. Você pega o carro daqui, vai até lá, coloca em cima do carro gratuito. E aí você muda ele de posição. Eu acho mais fácil assim. Já tem o Elege Retropersonalizado aqui. Já coloca o carro em cima do Elege Retropersonalizado nessa garagem. Por que pessoal? Basta ter um Elege Retropersonalizado nessa garagem. E a garagem da boate está lotada de carros gratuitos. Aí você vai duplicar muito mais rápido. Coloca aqui em cima desse. Pega o carro. Veja a placa dele, 984. Agora vou lá para a boate. Coloco ele em cima do Elege Retro. Que agora está na posição 2. Que era a vaga desse carro. Então basta você ter vários carros gratuitos. 10 carros gratuitos na boate, por exemplo. E um carro, Elege Retropersonalizado, lá na garagem. Agora vou colocar aqui na posição 2. O que estava aqui. Volta lá para o apartamento. Para a vaga da garagem. Pego esse carro. Mostro a placa para vocês. Saio com ele lá fora. Placa nova. Olha que demais, pessoal. Para salvar, garagem executiva ou no com. Tá aí, pessoal. Glitch. Fácil, fácil. Funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando sempre que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.